Eita porra Fala galera, My Airplane na área com mais um vídeo, dando continuidade então aqui a nossa série de SnowRunner Então galera, seguinte, nós vamos fazer essa missão aqui agora tá Ela é uma missão secundária, é remover essa torre de alta tensão da estrada Pra isso a gente vai ter que trazer aqui ó, duas vigas de metal e dois blocos de concreto Vamos ver aqui então, tá aqui, rede elétrica Vai nos gerar 200 pontos de experiência e 1.550 em dinheiro Nós vamos precisar pegar dois blocos de concreto lá no alto e uma viga de metal do lado contrário Porra Do lado contrário Bom, vamos então pegar o nosso caminhão Eu não sei se aqui é as vigas de concreto, blocos de concreto longo ou curto Que nós vamos precisar Vamos deixar o nosso carrinho aqui por enquanto E vamos lá buscar o nosso caminhão Vamos pegar esse caminhão aqui Pessoal, eu não sei Ó, eu fiz esse aqui ó, um guiche pesado tá Comparado com o F, esse aqui é o Que caminhão é esse que a gente tá usando? A gente tá usando o MH9500 Comparado com o F2070A que tá do nosso lado aqui Ele é um pouco inferior Em que características? Ele não tem bloqueio diferencial e nem AWD ativo Então pra passar no barro é complicado Eu não sei agora se eu vou com esse caminhão aqui Ou se eu vou com o do nosso F2070A Mano, eu vou com o F2070A porque eu não sei Se... E eu acho Que nós vamos pegar as vigas pequenas e não as grandes Então vamos lá Esse caminhão como ele tem dois módulos Dois espaços Eu acho que vai dar certo Então vamos lá pegar o concreto Quando o nosso estiver chegando lá no depósito de concreto Deixa eu te retorno Vamos botar aqui no lápis até lá Tchau 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 Bom pessoal Estamos chegando aqui já para pegar as vigas de concreto Espero que dê Para carregar nesse caminhão aqui Ó Vai dar para pegar duas aqui nesse caminhão aqui Tchau 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 Vamos lá. Ó, tem vigas de metal aqui também, pessoal. Ah, tem vigas de metal aqui também, velho. Eu achava que não tinha vigas de metal aqui. Blocos de concreto, blocos de concreto, vigas de metal, vigas de metal. Caraca, eu devia ter vindo com a carreta aqui mesmo. Que bosta. Eu achava que nós tinha que ir lá do outro lado da cidade. Ah, mas eu vou levar. Não cabe bem com a pá que eu vou deixar isso aqui. Aqui. E aí Tem que eu vá arrastando Agora o seguinte Nós vamos levar esse aqui também Vai dar bom? Não sei É o certo? Não é É o certo? É o certo? É o certo? Cara, não sei se vai dar certo isso aqui Vamos lá, espero que não caia Vou fazer o seguinte Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Deixa eu tentar ajeitar melhor Aí, ficou pertinho Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Eita, o bagulho Eita, o bagulho está preso ali ainda na corda, velho Estava preso na corda ainda Aí, vamos lá, 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 vamos lá Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Aí pessoal, conseguimos desvirar o caminhão, conseguimos desvirar o caminhãozinho, agora o seguinte, agora o negócio é empilhar a carga de novo pra cima. Caraca, a âncora entortou ali, mano. Ou não é a âncora? Sei lá o que é aquilo ali. Ah, é o galho da árvore, eu acho. Vamos ter que pegar primeiro o concreto aqui, passar pra cima do caminhão. Aí, agora a gente vai pegar o metal aqui, ó. Vai pegar o metal e agora vai botar pra cima do... da parada aqui. Aí, eu acho que deu bom. Vamos embora. Eu acho que deu bom, hein. Pessoal, o caminhão tombou porque eu vim muito rápido ali. E aí, eu bati na ponta da pedra e aí jogou o caminhão pro outro lado. Senão, eu vou dizer uma coisa, o caminhão não ia virar, hein. O caminhão, ele não ia virar. Pode ter certeza. O caminhão, ele não ia virar. Estamos chegando aqui, então, na nossa ponte. Estamos chegando, então, aqui na nossa antena pra tá completando essa missão aí. Foi uma missãozinha assim, ó. Que iria ser fácil se nós tivéssemos ido com o caminhão correto, né. Mas a gente foi com o caminhão trocado. Então, vamos lá. Vamos descarregar aqui. Deixa eu segurar o caminhão. O caminhão tá mandando ali. Foi. Aí, desbloqueamos a nossa torre aqui, então. Ganhamos 200 pontos e 1.500. Show de bola. Então, pessoal, essa aqui foi a missão de hoje aí, o vídeo de hoje, tá. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe seu like, deixe seu comentário. O que você estiver achando da live. Do vídeo. É porque eu também tô fazendo live de SnowRunner. Então, no próximo vídeo, eu vou estar ensinando vocês como utilizar o guincho. As maneiras corretas de não fazer ele tombar e tudo mais, tá. Aquele grande abraço, né, Germano. Aquele grande abraço do MyerPlay. Até a próxima. Fui. Aquele grande abraço do MyerPlay.